Pessoal, eu estou indo para a Câmara Federal a partir de 1º de fevereiro, mas é claro, já estamos preocupados com alguns assuntos. Um deles, e eu como professor sei bem o mal que isso faz, é a tal da escola sem partido, que eles chamam assim, mas na verdade é a escola da censura, a escola da mordaça. E agora na terça-feira, eles vão tentar votar de novo na comissão especial da Câmara, elas já foram adiadas várias vezes, e nós estamos junto com a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, com o CINDIUT aqui em Minas Gerais, com os professores universitários, com todos que têm apreço pelo ensino e pela educação, fazendo um combate cerrado a esta ideia. Olha, essa ideia é uma ideia maldita, e eu queria dizer para vocês porquê. Ela na verdade é uma caça-bruxa aos professores, é fazer com que o professor seja dedurado por alguém que tenha uma opinião contrária dele, é criar na escola um clima de ódio, desconfiança, um clima que eu vivi quando fui aluno, nos idos de 1968 até 76, quando estudei em escola pública, no ensino tanto fundamental quanto no científico na época. E nós tínhamos até figuras de disciplinadores, que eram os censores que existiam nas escolas. Era proibido o gremio estudantil, como nas universidades era proibido diretórios acadêmicos, União Nacional de Estudantes. Então, este clima de terror, eu vivi nas escolas. Isso não é a escola adequada, em especial para os tempos de hoje, onde o aluno precisa de ter ciência de tudo que acontece na sociedade, discutir, se relacionar com seus colegas. O que eles querem impedir é exatamente isso. Querem transformar o estudante num aluno que só lê o WhatsApp, que só vê as coisas via Facebook, não interage e que proíbe o professor de conversar com o aluno e dos próprios alunos de conversarem entre si. Essa escola da mordaça, pessoal, tem que ser rechaçada. Isso é preâmbulo de regimes totalitários e autoritários. E esse Bolsonaro, infelizmente, ganhou as eleições com esse tipo de discurso. Mas nós vamos resistir. Então é aquilo que nós temos dito aí pro pessoal. Ninguém larga a mão de ninguém. A resistência é fundamental. Um grande abraço e Lula livre.